Hi people, welcome! Bem-vindos a todos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu trago uma receita, na verdade uma super dica aí pro seu dia-a-dia, super fácil, gente, que é o ovo empanado, que fica com aquela casquinha super boa, gente, muito fácil. Então, gente, venho com mais essa dica então pra vocês, esse ovo com casca frita, gente, esse empanado que fica maravilhoso e super fácil também de fazer. Bora lá pro vídeo? Bom, aqui na panela já tem os ovos, estão cozinhando, levantou a fervura, eu conto 10 minutos, desligo, vou esperar esfriar pra descascar. Bom, aqui eu já tenho o ovo, a farinha de rosca, os ovos descascados. Eu bati o ovo e coloquei sal, e aqui na farinha de rosca eu acrescentei farinha de trigo, pra ajudar que fique mais crocante. Então, passei no ovo, na farinha de rosca, e torno a passar no ovo batido e na farinha de rosca. Duas vezes é ideal que passe pra ficar mais crocante essa casca quando fritar. Passo bem. Muito cuidado na hora de passar, porque às vezes acaba saindo o empanado que você acaba passando aqui, acaba saindo. Passei bem. Empanados todos os ovos cozidos, vou levar pra fritar. Aqui, já estou com a panela com óleo, essa super dica, gente, é do palito. Quando ele acende, é porque o óleo está ideal pra fritura. Bom, no caso eu taquei aqui, mas ele não acendeu ainda, então quer dizer que o óleo tá meio frio. Acabei que coloquei, mas noto que realmente o óleo ainda está morno, né? Acendeu, agora sim, o óleo está quente. Venho colocando aqui, olha como é rápido, gente. Frita super rápido, então é bom que tenha atenção aí. Caso necessário, abaixe o fogo, mas é super rápido, então fique de olho aí pra não queimar. Bom, devidamente fritos, venho retirando aqui os ovos empanados. Coloquei ali pra escoar o óleo. E aí, gente, essa é a receita. Bom, se você já gosta dos vídeos aqui do canal, das super dicas de cozinha, não deixe de deixar o like.